Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu vlog favorito. Eu me chamo Guilherme Castro, começando mais um vídeo. Não falha os vídeos, é vídeo todo dia aqui no canal. Rapaziada, primeiramente eu quero agradecer, não sei quando eu postar, mas acabou de bater os 1.800 inscritos aqui no canal, gente do céu. Só tenho que agradecer cada um de vocês. Pra mim é uma grande conquista ter cada um de vocês aqui, tá bom? Me importo muito com meus inscritos, por isso que eu trago vídeo todo dia de qualidade e de respeito com você que tá na sua casa, que tá no seu trabalho, que tá onde esteja me assistindo, fechou? Então é isso aí, começando mais um vídeo. Hoje, rapaz, eu vou até respirar pra falar, porque hoje literalmente é uma das cargas mais horárias que eu vou pegar até hoje, de todos os tempos. Agora, agora, olha a hora que é. Se liga! Cara, nossa, isso é louco. Olha que hora que é, gente. Agora, falta um minuto pra dar 20 pras 10 da noite. Carregamos. Mercado Livre. Carga horária. Estamos em Londrina e vamos até Cajamar. Então, acompanha mais um vídeo, mais um vlog. Com certeza vai dar o que falar. Você tá doido. Vou deixar meu Instagram em algum canto dessa tela. Guilherme.com.br Eu posto conteúdo exclusivo do Instagram. Vou pra você que é inscrito, assinante aqui do meu canal do YouTube. Conteúdo exclusivo do YouTube. Tudo que você vê aqui, você não vê lá e vice-versa. Fechou, rapaziada? Então, bora lá pra mais uma carga, né? Saindo de Londrina agora, quase 10 horas da noite. Agora virou mais... Virou um minuto agora. Agora 20 minutos pras 10. Vou mostrar aí nos dois relógios pra vocês verem, ó. Aqui tá, ó. Fechou, rapaziada? Então é isso aí. Vambora. Que Deus nos acompanhe, nos ilumine. Que Deus ilumine sua vida também. Você que acompanha todo dia eu aqui. Fechou? Vambora. Partiu pra mais uma viagem. Fechou, ó. Vamos atualizando a viagem pra vocês aí, rapaziada. Pra vocês virem comigo nessa carrada. Passamos já o Assis. Agora é 11 e meia da noite. Sempre atualizando vocês nos horários aí, ó. Pra ver com quanto tempo que nós vamos fazer daqui lá. Ver como é que vai ser a pegada. Às vezes dá umas luzes altas aqui pra ver se os homens estão aqui. Porque os homens normalmente costumam ficar nesses baixadão aqui da raposa. Cê dá doido. Tem jeito não. Tem jeito não, menino. Ave, Mara. Aí, ó. Castelo Branco, 110 km. Bom, 110. Agora é 11 e meia. 100 km é uma hora e meia. Uma hora e meia vai dar... Vai dar meia-noite. Uma hora da manhã vai entrar na castelo. Uma hora da manhã vai entrar na castelo. Vai vendo. Cê tá doido. Não tem o que fazer, não. É carga horária. Eu falei. Carga horária. Eu falei. Cê tá doido, ó. Vou sempre trazendo aqui, atualizando vocês de tudo aí. No decorrer do vídeo. Fechou, rapaziada? Vou botar calor no carro aí, cê tá doido. 10 para uma já. 10 para uma. Quatro três minutinhos. Vamos fazer uma pausa aqui, rapaziada? Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Ir no banheiro e colocar uma água na garrafa. Vamos fazer uma pausa aqui no ponto de apoio. Beleza pura. Cê tá doido? Vou dar uma paradinha rápida aqui. Vou colocar uma água na garrafa. Tô sem água já. Só o ouro. Olha aí, ó. Aqui é o ponto de apoio aqui, ó. Parada, ó. De ônibus e caminhão. Cê tá doido, ó. Só o ouro. Stop. Fazer um stop break. Jogar uma água no rosto também, que eu já tô dando sono já, hein. Tá louco. Jogar água no rosto que eu tô dando sono já. Jogar uma hora da manhã é o horário que me dá mais sono. Isso é um horário que me dá bastante sono. Mas faz parte, né? Tô de fazer. Cê tá doido, ó. É, rapaziada. Pegada louca, hein. Esfriou, hein, cara. Esfriou. Uns 18 graus aqui. Já vou desligar aquele ar-condicionado também. Do caminhão. Tá bem friozinho já. Qualquer qual aqui, gente. Tá gelado, né? Enquanto antes for no banheiro. Eita. Bora, né, meu povo. Cê tá doido. O Castelo Branco tá logo ali em cima, já. Vamos... É o que eu falei mesmo, ó. Vai dar uma hora. Agora vai dar uma hora mesmo. Aí, ó. Tá cinco minutos. Cinco minutinhos pra uma hora da manhã. Cê tá doido. Parada técnica aí pra... Poder pegar uma água, né? Se embora, né, rapaziada? Se embora. Mergulhar na Castelo Branco. Ah, Mara. Tem boca não. Tem boca não. Cê tá doido. O movimento tá bem fraquinho, cara. Bem fraquinho mesmo. Quase ninguém rodando hoje, cara. Nossa. Nossa. O tanto de caminhão que a gente veio durante a semana. Hoje mesmo, nossa senhora. Eu tô indo com a ninguém. Eu tô indo com a ninguém. Eu tô indo com a ninguém na pista. Mas é isso. Tá tudo certo. Importante que a viagem tá... Tá tranquila, né? Isso é o mais importante. Cê tá doido. Pra quem não sabe, o Castelo Branco tem uma extensão de 315 ou 313. Quem souber aí, me comenta aí. Eu não lembro certinho. 313, acho que é. 315, eu não sei, cara. Só de Castelo Branco, né? Aí é a chegada até a Grande São Paulo. Só que a gente sai no 78, né? Porque eu vou subir ali em sentido Jundiaí. Interior, né? Que fala. Cê tá doido? É isso aí, rapaziada. Vou botar a marcha, hein? Não tem o que fazer, não. Daqui a pouco o Castelo Branco aqui liga. Só o ouro. Chama. Deixa o like. Se inscreve. É nóis. É, galera. Resolvi parar um pouco. Tirar um chilo. Eita. Tirar um chilinho e mostrar pra vocês o cara aqui agora. Agora é 1h40 da manhã. Nós estamos no KM 280, se não me engano. Nos primeiros pedágios aqui da Castelo Branco. Dormi aqui mesmo. Falei uma descansada. Depois nós acordamos e continuamos. Porque eu olhei o agendamento meio que tá pras 11 horas da manhã. Então não tem pressa. Porque se eu for direto, falta 290 KM. Eu vou sair no 78 ali. 290 KM. Vai dar. Umas 3 horas. Mais de 6 horas. Bem mais de 6 horas. Agora é um mil e pouco. Mesmo assim, se eu for, eu vou chegar ainda umas 8 e meia. Eu acho que é. Será que amanhã é sábado, né? Amanhã o movimento é menor. Mas tá bom. Aqui é o KM 278. Tá bem a plaquinha. Bem ali. 278. Só ouro. Parar aqui agora. Descansar um pouquinho. Mas continua. Chama. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó. Que dia lindo que tá hoje. Cê tá doido. Olha, velho. Olha que máquina, rapaziada. Vai vendo. Nossa Senhora, gente. É isso aí, meu povo. Pô, o que cê tá fazendo no Bizungão, pô? Não era pra cê tá lá no cliente. Cê dormiu ali no 280. Agora cê rodou até o 240 só. E parou pra dormir. Rapaz. Eu saí do 280, era 5 horas. 5 horas da manhã. Nossa, eu fui chegando aqui perto do Bizunga aqui. Falei assim, vou tomar um café. Tá aqui. Gente do céu. Mas peidando de sono. Eu falei, meu, cê quer saber? Vai. Cê quer saber? Eu vou dormir mais uma horinha. Até 6h30. Eu vou dormir até uma 6h30. Bem tranquilo. Porque não adianta, né, gente? Não adianta ficar se matando aí também, né, cara? Ah, não. Não vale a pena andar. Minha carga tá pras 11h. E aí, ó. Se chegar, vai chegar... Vai pegar bem. A carga que não chega... A carga atrasada é que ela tu não chega, né, gente? É bem verdade pra vocês. Ah, mas cadê minha escova, cara? Ué. Vou deixar aqui o celular pra mim. É pra pegar uma escova, velho. Ixi. Todo mundo tá achando minha escova? Tu é doido. Ué, Brasil. Então, rapaziada. A pegada é essa. A pegada é essa. Só achei uma escova. A outra não achei. A outra que eu gosto. Ué. Que estranho, mano. Olha que barco. Tá ótimo. Rapaz. Que perigo. Pura bucha. Deus o livre. Mas tá bom, né, rapaziada? Chegaram por ali. Vamos ver. O que nos espera? Pra gente poder descarregar. Partir pra próxima. Beleza? Vambora. Proximo. Rapaziada, chegamos aqui. Aquela coisa, coisa de tal. Você tá doido? Já estamos carregando. Agora é 11 da manhã. Estamos na doca. Era pras 11 mesmo. Deu tudo certinho, né? Estamos aí, meus amigos. Aqui é um lugar que pode usar shorts, mas não pode ficar sem colete. Então, mas tá ótimo. Normalmente os lugares exigem calça. A gente usa em calça, mas aqui é de boa. E é isso aí, rapaziada. A viagem deu tudo certinho. Graças a Deus, né? Mais uma no cliente. Parei pra dormir, tirei um cochilinho lá e tal. Parei, tomei um café. Enfim, consegui descansar, consegui repousar. Consegui chegar no cliente e estamos descarregando. Deu tudo certo, mano. Graças a Deus. Isso é o importante de tudo. É a viagem ser 100%, né? Isso que todo motorista almeja. Vamos dizer assim, pra quem trabalha no ramo do transporte, sabe o quanto é difícil você ter uma dificuldade aí na estrada, sabe? O quanto te traz um estresse enorme em trazer dificuldades. Eu sei que a estrada não tem tudo são flores. Como os outros serviços também. Tem muitos serviços aí que nem tudo são flores também. Mas faz parte do jogo, né, gente? Graças a Deus, estamos na dock, estamos descarregando. Vamos ver pra onde a gente vai depois aqui. Vamos ver o que vai rolar aí. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Muito obrigado pra você que acompanhou o meu vlog até agora. Fechou? Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Guilherme com 2i ponto Castro. Entra no meu Instagram. Lá eu posto o link dos vídeos novos todo dia. Vídeo novo aqui no canal. Fechou, rapaziada? Vamos ver agora. Hoje, sabadão. Estamos jogando no chão a carga. Você tá doido? É tudo muito novo aqui. E eu precisei usar muito o telefone pra poder chegar, pedir informação. Saber pra onde vai e tudo. E tem que ficar tirando foto da hora que chega, a hora que não sei o que e tal. Entendeu? Então é foda, mano. Tipo assim, eu tô com outro celular aqui. Daí eu tenho que ficar mandando foto, tirar foto, não sei o que. Primeiro acesso, primeira vez que vem. Foda a gente manter filmando e tentando se comunicar por telefone. Porque quem não sabe, eu filmo com o meu telefone. Então, se fosse uma câmera, ia ser bem mais fácil, né? Mas, tá bom. Quem sabe mais pra frente nós adquiremos uma câmera também, né? Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Vou ficando pra ver com mais um vídeo aqui no seu vlog favorito. Te espero até o próximo. Um beijo, um abraço. Fui. Fui.